Se é precipitado, quantas pessoas perderam, bateram no peito autoconfiança, perderam a sensibilidade, estão dormindo no sono e qualquer coisa ela se precipita, eu vou embora daqui, eu não quero mais saber de nada, eu não tenho uma aliança com ninguém eu vou fugir daqui, eu não quero mais saber, é tudo pecador, você vai para onde se você é outro pecador? é só um pecador a menos da igreja, você está indo para outro lugar pecador eu estou indo procurar uma igreja boa, então não entra que você vai estragar ela fica de fora a gente entra na igreja assim você acredita que eu vou na revelação profética? vou lá da revelação profética tem uns irmãozinhos aqui, é só graça meu Deus meu, mas tem uns lá que, Senhor Jesus, a oração do cara meu Deus, eu esperava um pouco melhor naquele lugar você acredita que tem gente ali? será que tem gente ainda ali que não se converteu totalmente em Jesus? você acredita em Jesus? aí Jesus fala, é sério? quem que é essas pessoas? eu vou te mostrar, eu vou mostrar para o Senhor aqui no meu dedo eu tenho um caderninho da lista negra, eu tenho isso aqui, olha aqui, olha está vendo esse infeliz aqui? você é um perseguidor na igreja e essa aqui então, quer fazer tudo e esse, puxa saco do pastor e esse, só faz média e esse, não tem compromisso nenhum e você? sou crente, não é Jesus? eu sou o cara afinal, eu vou sair de lá e ter muito pecador escute uma coisa, quando você vier para cá esquece o nome do Ministério da Revelação Profética lembra ali, agora vai estar escrito hospital você veio para o hospital ser curado eu vou mandar nas suas medas eu vou trazer eu vou trazer mas ela vai eu vou trazer